O próximo elemento de design que a gente vai estar vendo vai ser sobre as caches multiníveis. Então a gente viu que a gente pode ter diferentes níveis de cache. Como que vai funcionar? A cache L1 sempre vai ser a cache mais rápida, com menor quantidade de armazenamento. Então elas são focadas para ela prover um rápido acesso a um dado que está na cache. Seguindo na elarquia, a gente vai ter a cache L2, que ela vai ser utilizada quando houver um cache mesmo na cache L1. Então ela vai ser um pouco maior que a L1, mas ela vai ser mais lenta, com custo menor também. Então tanto L1 e L2, elas costumam ser localizadas dentro do core do processador. Quando houver um MIS na cache L2, então a gente vai estar acessando a camada abaixo da hierarquia. Então a gente pode ter a memória principal atendendo essas situações de MIS da cache L2, ou nos sistemas mais high-end, pode ter a cache L3. Então hoje em dia, pessoal, é bem comum. Praticamente todos os processadores têm a cache L3, que vai atender as situações de MIS da cache L2. E aí se tiver um MIS na cache L3, a gente passa a olhar a memória principal. Então aqui só para a gente relembrar, a cache L1 e L2 ficam dentro do core do processador, enquanto a cache L3 vai ficar no chip do processador, compartilhando informação entre os demais cores que a gente vai ter no chip do processador. Então o L1 sempre foca no tempo de hit mínimo, ou seja, no tempo de a gente conseguir ler uma determinada linha de cache. Enquanto o L2 vai focar em reduzir a taxa de MIS, ou seja, a quantidade de falas que a gente pode ocasionar. Então por isso que ele é maior. Ele vai diminuir essa probabilidade de acontecer um cache MIS. Então como resultado, para a gente suportar isso, o L1 vai ser menor e o L2 vai ter uma capacidade maior. E aí a gente tendo esse esquema de caches multiníveis, isso vai complicar os problemas relacionados ao design de um processador. Porque agora a gente vai ter mais caminho de dados para se comunicar com as diferentes etapas do processador. A gente chegou a ver nas aulas anteriores que uma determinada instrução demora vários ciclos. Isso acaba sendo prejudicado quando a gente tem caches multiníveis. Tchau, tchau.